Para tirar o bebê em segurança, comece a putes fazer o nó para retirar a faixa central. Agora, abra as faixas laterais, uma de cada vez, até o rabiosque. Mas atenção! Segura o bebê por baixo do braço e mantém sempre as costas e a cabeça bem suportadas com a tua mão e os dedos esticados. Por último, apoia o bebê no ombro para conseguires retirar as perninhas do sling. E já está! Bebê solto e um colo sempre postos para mais uma voltinha de sling quick wrap. Guarda este vídeo para ficar sempre à mão e seque para não perderes nenhuma novidade.